E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o GTA V Online e agora galera é a vez do Buccaneer. Finalmente vamos tunar esse carro, que na minha opinião é um carro legal mesmo, sem a tunagem lowrider, né? Eu acho um carro bem estiloso ele, principalmente porque eu acho que é o carro que mais se aproxima do Impala 67, do Supernatural. Pra quem assiste vai saber qual que é, né? O pretão insano lá, né? Então eu acho ele mais ou menos parecido, eu acho que é o carro do GTA que mais lembra talvez o Impala, galera. Eu acho por conta disso ele bem legal, principalmente na cor preta, então já vou dar um spoiler que talvez eu tune ele da cor preta, beleza pessoal? Enfim, estamos aqui na Los Santos, mas não é aqui que a gente vai tunar ele, tá? Só tô passando porque é caminho, eu acabei de comprar ele e o mecânico acabou de trazer pra mim. E a gente vai lá no Bênis, Bênis que loucura, hein? A gente vai tunar ele lá, beleza? Então vamos lá. Esse vai ser o quarto carro lowrider que eu tô tunando, galera. Já gastei uma grana insana, mas ainda estou ali, né? Mantendo meu dinheiro, vendendo a janta pra comprar o almoço. Tá uma loucura, gente. Tá uma loucura isso aqui. Mas enfim, eu quero ter todos os carros lowrider. Sim. E vamos ver como vai ser o Bucaneer, galera. Até agora eu posso dizer que o que eu mais gostei mesmo foi o Mumbin. Aquela vãzinha lá. É muito show, galera. Muito show mesmo. E é isso aí, pessoal. Sem mais papo furado, chegamos aqui. E vamos lá. Vamos nessa. Chegando aqui no estilo com o Bucaneer. Olha só. Antes e depois, hein, galera? Todo feião, sem graça, né? Que loucura. Vamos lá, então. Vamos dar um retoque especial nele. E vamos lá, galera. A melhoria aqui é a facada no coração de qualquer um, né, gente? Bora. Que isso, hein? Parece que o carro fica mais brilhante, os vidros. Sei lá. Que loucura, né? Vamos lá, pessoal. Freios. Para-choque. Será que já tem alguma coisa nova? Não, ainda não. O negócio ali ficou preto, né? Ficou com a cor secundária, talvez. Enfim, vamos ver. Chassis aqui que começa a mudar a parada, hein, galera? Tanque pintado. Esse tanque nem aparece, velho. Eu não sei por que existe isso por 6 mil, galera. 6 mil só por causa de um tanque que nem aparece. Está de brinques comigo, né? Bloco de motor. Vamos lá. V8. Pô, ele já é bacanão ali, hein? Deixa eu ver. Eu vou colocar esse daqui, galera. 50 mil, velho, no motor. Você está louco, né? Mais 30 mil num filtro de ar, gente. Tá. Colocar esses tubos horizontais, já que eu vou gastar essa grana mesmo, né? Vai assim mesmo. Beleza? Escapamento. Ponteira cromada. Já sai mais pro lado. Legal. Para-lamas. Detectores de calçado. Isso aqui eu acho que fica bacana nesse carro. Grade de radiador. Sinceramente, eu não acho ela mais bonita. Mas eu vou colocar porque depois eu acho que no final das contas, né? Fica mais legal. Capô com saída de ar. Tem o capô alto. Tem o dragster. E tem esse super compressor. Vou colocar o dragster. Isso daqui não é muito bom para quem gosta de jogar em primeira pessoa, né? Enfim. Colocar a buzina de policial, galera. Para economizar mesmo, né? Apesar de eu gostar das outras buzinas. A hidráulica é a melhor que temos aqui, né? É muito cara essa suspensão, gente. Isso é louco. E vamos lá. Interior, galera. Acabamento. Design do acabamento. Tem o veludo luxuoso. Que não muda o painel, né? Acho que nada aqui vai mudar o painel. E aqui cheio das oncinhas, pá. Listras de couro. Como assim? Cara, esse banco fica louco, hein? Ó. Eu só não achei legal por conta do painel que ficou verdão ali, galera. Mas talvez fique legal esse. Enfim. Listra de pele de onça. Eu vou pegar um desse de listra, galera. Pele de tigre. Couro de crocodilo. Você é louco, hein? Camuflado. Couro camuflado. Tipo de cobra, né? Que loucura. Camuflagem digital. Tô analisando tudo. Pessoal, acho que eu vou pegar um desses aqui, ó. Camuflado. Vou pegar o último aqui, que é o menos pior, né? Eu gostei desse listrado aqui. Vai ficar legal. Cor interna. Ó, dá pra fazer algo muito irreverente aqui, gente. Isso é louco, hein? Tá, mas eu acho que eu vou colocar algo assim na cor de... 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 Vamos ver. Queria colocar um laranja, galera. Esse laranja talvez esteja muito forte, pôr do sol. Vou deixar no pôr do sol, galera. Depois a gente muda, tá? Enfeites. Cara, eu já coloquei de tudo, né? A caveirinha eu já coloquei. Esse daqui eu já coloquei. Ah. Eu acho que vai ser esse mesmo. Eu gostei desse daqui, ó. Beleza. Mostradores. Vamos ver. Muda tudo. Ai, que legal, ó. Bom, esses brancos eu acho meio zoadaço, hein, galera? Prefiro até o preto. Simples. Negativo. Tá. Vou deixar esses aqui. Na verdade, esses mostradores aí é mó ilusão, né, gente? Eu não acho tão bonito, não. Por que que tá verde? Ah, tá na cor do veículo. Saquei. Corredor vintage. Madeira. Tá amarelo ali, não sei porquê. De corrente, que eu já usei. Eu vou colocar aquele vintage, velho. Cadê o vintage? Esse daqui. Cromadão. Achei da hora. Câmbios. Bola 8. Bola 8 é legal, né? Por que não? Um dado. Vou colocar o dado ou a bola 8. O dado, vai. O dado dá sorte ainda. Placa de enfeite. Vamos ver. Isso eu vou colocar com neon, é lógico. Bênis, neon, não. San Andreas. Eu acho que San Andreas é o mais legal. Vagos? Eu não gosto muito dos vagos, galera, mas... Essa plaquinha ficou da hora, hein? E se fosse va... Vamos colocar vagos, galera? Dane-se, vai. Beleza. Só tô vendo se não tem nada mais interessante, não. Sistema de entretenimento, galera. Ó a sonzeira. Ó ali atrás. Ó, tô falando de... Nossa, que show de bola esse, velho. Nossa, olha esse, galera. Em alto relevo. Que insano, cara. Gostei desse som, galera. Gostei. Cor das luzes aqui. Deixa eu ver se tem um laranja. Laranjão, ok. Interior tá tudo pronto, praticamente. Luzes. Neon. Kit de neon. Cor do neon. Aliás, layout primeiramente. Depois a cor. Vou colocar no laranja, galera, porque já é a nossa cor secundária. Se bem que eu ainda nem sei qual é a cor principal, mas eu já imagino que seja. Tá. Ih, rapaz. O pior é que esses detalhes podem mudar toda a minha escolha, galera. Eu vou colocar a cor primeiro, ó. A cor principal que eu queria colocar, pessoal, era o preto. Nossa, esse cromadão fica louco, hein, gente. Tá, não vou colocar cromado nesse, não. Será que um preto fosco fica legal? Eu não gosto muito de fosco. Eu não gosto muito de fosco, mas talvez até seja uma boa escolha. Ah, meu knife. Vai, é brilhante mesmo. Metálico. Boa, deixa eu ver se tem um... Nossa, que louco. Vamos puxar mais pra cima, galera. Aço negro, tal. Grafite. Preto com preto. É isso aí. Tá. A cor secundária, o que que vai mudar? Ah, ali embaixo, né? A cor secundária... Se eu colocasse aquele laranja, ia ficar meio bizarro, né? Eu não ia curtir muito, não. Se bem que ela tem um detalhe legal ali. Talvez fique legal, sim. Laranja por sol. Será, galera? Será? Será? Eu tô... Tô analisando aqui. Estou analisando muito. Preto com vermelho ia ficar louco, mas já fiz um carro meio que preto com vermelho, né? Foi o primeiro. Então... Não quero ficar repetindo cor, não. Ah, galera. Vai assim mesmo. Eu gostei. Cor interna já tá o laranja por do sol. É isso aí. Teto. Oh, dá pra colocar teto nele, velho. Que louco. Sem teto. Teto personalizado. Personalizado 2. Cara, mas eu acho que o sem teto fica mais legal, gente. Que o som fica exposto ali e tal. Fica muito show. Se bem que esse teto aparece bastante o som, né? Mas... Eu vou deixar sem, galera. Vai ser um carro conversível. Transmissão de corrida. Vamos fazer um carro rápido. Porta-malas. Ah, tem mais alto-falante. Olha que animal esse, gente. Tem um neonzinho ali atrás. Customizados com K. Eita, que louco, velho. Tampou tudo ali. Oh, olha o subwoofer ali, galera. Que loucura. Pô, eu acho que esse carro aqui é um dos que mais tem som, né? Tirando... O outro insano lá. Eu gostei desse tampado, galera. Mas... Esse daqui também, olha. Alto-falantes insanos. Que loucura. É, eu acho que vai ser aquele lá mesmo, galera. Apesar desse tampado aí ser bem legal, esse aqui não tem, né? Turbo. Ah, antes disso, deixa eu ver o que faltava. A estampa, né, galera? Estampa. Pode até mudar a cor do nosso carro. Podia dar pra mudar a cor da estampa, né? Maior vacilo isso, gente. Pô, esse tá legal, mas não fica, né? Nossa. Nossa, nossa, nossa. Eu acho que vai ser aquela, hein? Ó, essa fica show também. Mas essa daqui, tá. Geométrica. Caraca, gente. Chamas... Caramba, velho. Se eu tava em dúvida, galera. Esse negócio de chamas aqui me deixou mais em dúvida ainda, velho. Eu tinha gostado muito dessa daqui, ó. Ai, ai. Chamas retrô. Deixa eu ver atrás. Fica muito louco, né, velho? Pior que combina muito com o preto, né? E agora, pessoal, eu tô pensando um pouquinho, mas... Eu vou colocar essas aqui, galera. Como não combinou muito com o laranja, principalmente... Eu vou mudar, tá, galera? Vou mudar essa cor. Talvez o amarelo fique... Aí, ó. Laranja claro, talvez. Cadê o amarelo? É, o amarelo ainda fica melhor. Então, isso é assim. Cor interna vai ser amarelo também. Esse amarelo é quase um laranja, né? Enfim. É, galera. Tive que resistir ali ao... As chamas, né? Mas de boa. Achei que assim ficou legal. Falem aí o que vocês estão achando, galera. O que vocês acharam? Deixa eu ver se tem rodas novas aqui. Rodas de luxo e tal. Não. Lowrider. Aí que tá, galera. Lowrider. Essa a gente já tinha. Tem até a roda do dólar aqui que eu acho legal. Mas eu sei que vocês não gostam. Então, eu nem vou colocar. As rodas do Benny são as melhores, velho. Tem muita coisa... Insana por aqui, ó. Vamos achar uma que combine. Essa já ficou legal. Essa também. Spindles. Tiger Style. Vou colocar essa aqui, ó. Tiger Style. Tá. Cor da roda. Nossa, o da hora é que ela pinta só um detalhezinho. O resto fica cromado, né, gente? Isso que é o bacana. Beleza. Design de pneu. Tá. Isso aí. Beleza. Eu acho que a gente está quase terminando. Ai, caramba. A gente devia ter colocado fumaça. Janelas. Fumei escuro. É só do ladinho ali, né? Não vai mudar quase nada. E é isso aí, galera. Bucaneer. Tunado. Vamos sair com ele? Então, bora lá. Ô, louco, velho. Olha que carro ostentação, gente. E, ó. Olha que maneiro o jeito que o personagem fica com ele ali, galera. Com o braço pra fora e tal. E, ó. Que loucura, hein? Grande bucaneer. Sabia que esse carro aqui, ele ia... Ele tinha seu espaço, né, gente? Com certeza tinha. Vamos sair empinadão aqui, gente. Ó, raspando tudo no chão, ó. Ó o tanque aqui, ó. Fala, Simeão. Tô todo empinado aqui, gente. Olha só. É até ruim de dirigir assim, né, ó. Ah, aí sim. E ó o bonequinho ali, ó. Vamos lá. Tem alguma coisa batendo, gente. Vamos ver o que que é. Ah, a frente dele tá batendo, né? No escuro, esse vagos acende, né? Demais, velho. Demais. Deixa eu ver uma coisa. Ó. É muito louco essa suspensão, galera. Eu curti. Eu ainda não aprendi a mexer muito bem nela, mas... Dá pra dar uma brincadinha aqui, né? Vamos lá. Inclusive, deixa eu ver aonde que eu posso ir hoje, galera. Queria fazer um testezinho com esse carro. Mas eu queria fazer uma coisa... Meio diferente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá, ó. Não sei se vocês sabem que local é esse, mas vamos lá. Vamos lá. Bucaneer. Grande bucaneer. Bora lá. Parar de judiar do carro aqui e deixar a suspensão... Vou até deixar a suspensão dele alta, gente. Aí. Bora. Acho da hora também andar com a suspensão autona assim. Olha, ele tirou o braço ali de fora, gente. Que louco, hein? Cara, esqueci do neon. Ah, não. Tá com o neon laranja. Tá certo. Vamos lá. Olha o painelzão, gente. Que da hora, hein? Volantinho cromado, galera. Gostei. 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 Bom, vamos aí. Porque é aqui mesmo que eu quero vir. Uou. Não, não, não. Não estraga a carrinha. Caraca, a gente deu um banho no carro, hein, galera. Bom, mas o que eu queria fazer é isso mesmo, galera. Passar pelo meio do esgotinho pra ver se a suspensão reflete em alguma coisa aqui, ó. Ó, aqui a gente passa de boa, vocês estão vendo, né? O carro não estraga. Dá até pra dirigir aqui, ó, tranquilamente pelo esgoto. Esgotinho insano. E agora, deixa eu até virar aqui de lado. Eu vou abaixar a suspensão, ó. Não, calma. Vai ficar pulando aí, eu vacilo. Caiu. Caiu a suspensão, ó. Vamos ver, ó. Ó, o carro já demora muito mais pra andar, velho. Ele anda, né? Mas aí demora. Mais um teste, ó. Com as rodas abaixadas. Olha a demora pra ele começar a andar, ó. Ele fica patinando muito, galera. Viram só? Agora vamos ver com a suspensão alta. Ó. Nossa, galera. A suspensão realmente tem uma utilidade interessante aqui no jogo. Eu não sei se em corrida vai dar pra mexer na suspensão, galera. Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. E se tiver, isso aqui vai ser muito louco, pessoal. Nossa, olha isso. Ah, certinho, hein. Ah, garoto. Boa. Eita, nós. E é isso, galera. Tô curtindo o carro aqui. Dei uma judiada nele, né. E é muito legal o estilo que o personagem dirige ali, ó. Com o braço pra fora, né. Deixa eu arrumar o carro. Aê. Ele fica malandrão ali com o braço pra fora, véi. Gostei dessa parada, hein. Ah, em primeira pessoa ele tá com o braço aqui. Ah, ele tira. Legal. Bom. Por último, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no porta-mala, no motor, né. E é o seguinte, galera. Deixa eu até ligar o carro. Eu vou comprar uma casa nova aqui no jogo. Eu acho. Eu acho que o dinheiro vai dar. Então, quando eu comprar ela, vai ser a casa dos lowriders, beleza? Então, vai ser bem legal isso. É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, dá pra deixar até o farol ligado. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Ah, que da hora o controlinho na mão dele. Bom, vamos ver aqui o sistema de som, galera. Esse som eu gostei, velho. Achei muito bacana ele. Ó. Muito show, hein. Sonzeira. Aqui nem se fala, né, velho. Esse interior aqui tá sensacional, galera. Sensacional. Bonequinho ali. E pá. Esse banco listrado achei muito da hora também. A plaquinha ali também. Sonzeira. E vamos ver o motor, então. Pra finalizar aqui. O motor que eu montei. Ah, ele é dragster, né? Acabei nem lembrando disso. Vamos ver. Com certeza um dos motores aí mais bonitos que a gente tem no jogo, né, galera? Show de bola o radiador ali. Muito da hora mesmo. Galera, essa DLC tá incrível pra mim, velho. Sério mesmo. Eu tô muito contente de... De tá jogando com ela. Enfim, vamos fechar isso aqui. Boa. E vamos embora, galera. A gente já fez o teste aqui. Eu vou refazer ele só pra gente ter certeza, galera, ó. Se bem que agora eu tô na descida. Mas, ó. Pro carro arrancar, ó a dificuldade, ó. Você viu como o carro corta bastante giro, né? Agora, com a suspensão elevada. Ó. É, dá uma diferença boa, galera. Eu fico imaginando isso em corrida. Sei lá, que tem que passar no pântano. Vai ser louco, hein, galera. Vai ser louco. Em compensação no asfalto, galera, eu não sei. Se uma suspensão alta corre mais ou corre menos. No jogo, né? Levando em consideração o jogo. Eu vou ver se eu pego alguém pra fazer alguns testes aí com essas suspensões, galera. Vai ser bem da hora, né? E também fazer retunagem, galera. Se bem que a retunagem desse carro vai ser bem cara, né? Enfim. Vamos ver aí como que a gente vai fazer, beleza? Bom, galera. Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem um like e um favorito. E olha que cenário legal que eu consegui aqui pra encerrar esse vídeo. Se vocês curtiram, então deixem um like e um favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu e fui! E aí E aí E aí